Música A grande preocupação dos produtores aqui da região Ceridó, onde está localizada a maior bacia leiteira do estado, é que o preço dos insumos possa baixar ou o litro de leite possa ser mais valorizado aqui no estado do Rio Grande do Norte. Música É, Adeilton, como você já relatou, apesar do Ceridó gostar muito de trabalhar, é uma pena se encontrar numa situação tão grave como se encontra o produtor de leite hoje. O produtor de leite, para se manter na atividade, ele teria que ter pelo menos o quilo do ingrediente para a formulação da ração animal, pelo menos do preço do litro do leite. E hoje a gente se encontra com o quilo da ração 50, 60 centavos acima do preço do leite. Isso é uma situação muito difícil que não dá mais para continuar. Não dá. É uma pena, mas não dá para continuar. Do jeito que está, não tem como sobreviver. Com relação à alta do preço, com que frequência esses preços têm aumentado? Tem ingrediente, Adeilton, que teve de aumentar até três vezes por semana. Não suporta. O produto nosso produzido, ele faz mais de quatro meses que não tem um aumento sequer. E o ingrediente está aí, como você está sabendo, está uns aumentos excessivos. Não dá mais para suportar. O produtor está preocupado com as suas vacas, que estão em lactação, e as prenhas, que necessitam de uma alimentação mais reforçada. Eu estou com 80 vacas em lactação, que precisam do ingrediente, mas eu tenho as vacas prenhas, que precisam também de se alimentar, para poder ter um bom desempenho. Então, a escoação da produção que você tem aqui do leite, para laticínios aqui da região, e você também estava me falando com relação também do litro de leite ser também valorizado aqui no nosso estado, não é isso? É, se realmente tivesse acompanhado o preço do nosso produto, a gente não estava numa situação tão difícil como a gente se encontra hoje. E como produtor rural, como pecuarista, qual é a solução que você acha que deveria encontrar para que esse quadro mudasse hoje no nosso estado? Ou tem um aumento no nosso produto produzido, ou então uma baixa nos ingredientes, no grão, que não está demonstrando, não está demonstrando que vai ter. Não está sinalizando baixa, a gente está indo para um patamar que a gente está sem saber para onde vai. Então, não tem que aguentar trabalhar no vermelho, né? Então, podemos dizer que começamos o ano não muito bom para a agropecuária do nosso estado? Não, começamos o ano aqui no sertão do Rio Grande do Norte, aqui a gente começou um ano péssimo. Péssimo para se produzir. É uma pena que tem milhões de pessoas esperando nosso alimento na mesa. E se continuar todo mundo sem parar, parando de produzir, ninguém sabe o que vai acontecer.